E, pô, mas assim, sobre o Mr. Olímpia Brasil... Você foi lá dar o like na postagem, seu desgramado? Esqueci, viado. Cara, você tá esquecendo tudo, velho. Não, é que eu ia entrar lá, o Stanley mandou a mensagem... O HD tá muito corrompido, velho. Caralho, pior que assim, é que eu sou ruim no Instagram, irmão. Mas peraí, vamos lá. A Cariani, vai. Renato Cariani. Aí é ele todo erótico ali. Tá, minha apresentação tá com 4 milhões de visualização aí. Cadê? Cadê? Tá aqui, tá aqui. Já achei. Erotizando? Não, muito erótico. Olha isso aqui. Cadê? É aqui. Não, isso é performance. Que maneiro, é ótico, cara. Você tá entendendo muito de bodybuilding. Cara, eu vou até dar um like aqui, ó. Eu vou fazer um peitoral melhor lá de ele... Ele situou ele no peitoral melhor lá de lascou. Na moral, olha aqui. Bonito esse cara, hein. Vai descendo e dando like. Porra, vou dar like aqui. Ainda vou mandar um oi sumido. Oi sumido. Olha, essa daqui eu fiquei de bobeira. Não, essa foi top. Essa daqui foi foda, cara. Imagina você com 46 anos assim, Igor. Igor, nessa hora foi top. Sabe por quê, irmão? Porque, cara, tanto o Júlio quanto eu, como o Felipe Franco, muita gente foi ali assistir a gente, cara. Porque é uma galera que acompanha... A gente há muito tempo. Pô, o Júlio tá há muitos anos no YouTube. Eu, o Fê, tá há muito tempo no YouTube. Essas pessoas já tiveram a oportunidade de ver vocês competindo? No palco juntos, nunca. Nunca. Olha que foda. Nunca, nunca, nunca. E em campeonato existindo. Quando eu tava competindo, o Júlio não tava. Quando o Júlio tava, eu não tava. E o Fê também. Até porque eram categorias diferentes. Eu era class physique, o Júlio bodybuilder open e o Felipe Franco mais physique. Minha última competição foi em 2014 no Brasil. Olha aí. A sua foi quando? 2020. Essa é a primeira vez que tu compete depois que tu ficou fodido, né? Depois que eu virei profissional e depois que eu tive o Covid. É, depois que tu ficou. Então foi muito legal, irmão. Assim, de verdade. Foi muito legal a energia da galera. Pô, tinha 20 mil pessoas lá dentro, cara. E a feira mudou o foco, né? Porque a feira, geralmente, as pessoas vão pra ver a feira e aproveitam e veem o campeonato. Lá as pessoas foram pra ver o campeonato e aproveitaram pra visitar a feira. Entendi. Isso era muito diferente. Isso era muito nítido. Onde foi? Onde foi o evento? O evento foi, chama Pro Magno, em São Paulo. Mas, vou te falar, o local não comportava. Eu acho que os organizadores do evento não imaginavam a proporção do número de pessoas que assistiriam. Tanto que falam em 10 mil pessoas do lado de fora. Porra! Que deixaram de entrar. E pessoas que, inclusive, compraram ingresso e não conseguiram. Não conseguiram entrar. Porque tomou. O local tomou inteiro. E, assim, tomou numa proporção que as pessoas não conseguiam ver o palco. Viam pelos telões. Então, eu, por exemplo, tava lá no palco. O Júlio tava no palco. Mas o Juan, por exemplo, que é o nosso cinegrafista que tá aqui e tava de fora, ele viu, assim. Era uma loucura. E, cara, foi uma coisa, assim, que eu vou guardar por mais da vida. É muita gente, cara. Cara, dava pra vocês... Dá pra fazer no estádio, velho. No estádio, no Morumbi. O Allianz Parque cabe em 33. 20 mil com 10 mil do lado de fora. Cabiu o Allianz Parque. Fechava o Allianz Parque. Porra, legal, hein? Já tá em plano de um ou outro aqui no Brasil? Eu acho que a próxima competição nessa expressividade é o Arnold Classic 2022, que ia em meados de abril. Primeira ou segunda semana de abril, geralmente. Mas, mas, a gente vai dar um spoiler aqui. Quem sabe, ano que vem, não tem Júlio Balestrin versus Renato Cariani, a revanche. Exato. Porque dentro da brincadeira, do desafio, brincadeira não, do desafio, o Júlio foi o vencedor. Havia um desafio entre eu, o Júlio e o Filipe Franco, de quem ia conseguir chegar à frente. E o Júlio, com seis meses de preparação pós-Covid, o Júlio quase morreu, velho. E com apenas seis meses de preparação, o Júlio ficou em quarto colocado. No meio dos menininhos, hein? E vou te falar, só não ficou numa colocação melhor, por conta de, nas duas últimas semanas, uma lesão no ombro que impedia ele de encaixar as poses bem, né, Julião? Se não, o nível de definição, o nível de definição do muscular do Júlio, definição muscular, era o mais hardcore entre todos os atletas. Não, eu tava vendo e tava impressionado, assim, especialmente porque pra ficar nas posesinha lá, parece que tem uns macetes, tipo, bota o dedinho aqui pra fazer um bagulho, puxa pra cá, puxa pra lá. Ó, leva jeito, hein, cara. Posição. Aí eu, caralho, tem músculo ali que eu nem sabia que tava no corpo humano, cara. Pode crer. Sinistro, cara. É isso aí. Mas passamos fome, hein? Rapaz. Pensa num cabra que sentiu fome. É. Eu e o Renato, a gente se via, a gente só falava de comida, velho. Mas o Júlio sofreu mais. Sem comer geral, tipo, não pode comer porra nenhuma. Não, não, é uma restrição, né? Uma restrição brutal, né? Uma restrição brutal, você tem as quantidades de proteína e carboidrato, mas elas são baixas. Só pra ficar vivo. Exato. Quanto é que chega o percentual de gordura em cima do palco? Cara, é assim, eu nunca fiz uma medida exata, mas eu acredito que o Júlio tava no limite de um ser humano. O limite de um ser humano, por alguns estudos, é entre 3% a 4%. É muito interessante porque a galera acredita muito em bioimpedância, né? Sim. E aí o cara fica sequinho, olha a bioimpedância, nossa, eu tô com 3% de gordura. Cara, você não sabe o que é 3% de gordura, velho. Não tá vivo com isso. Não, você não tá com 3% de gordura. A bioimpedância, ela é muito estimativa. E ela não tem uma precisão. 3% de gordura é um limite da vida. Você precisa de ter um mínimo de percentual de gordura na pele. No músculo, no interstício, entre os órgãos. Não tem como. O Júlio chegou no limite que um ser humano consegue chegar, cara. Eu vi poucos atletas no mundo chegar no nível de definição que o Júlio chegou. Ele não tinha mais gordura nenhuma na face. O Júlio mastigava a face dele e marcava inteira, assim, estriava. A pele colou na estrutura óssea que faz parte dos seios da face. O que chamou muito minha atenção, assim, eu acho que eu vi isso mais no Júlio mesmo. Que, cara, você tava extremamente abatido. Com a cara de abatido, fodido. A gente tinha uma cara de caveira. O Renato chega chamando a galera, não sei o quê. Eu acho que a vibe do Renato talvez não transparecesse tanto estar fudido. Mas você, eu olhava assim, o caralho, o cara tá fudido, mané. É. É o estágio... É o estágio... No dia antes que nós fomos pesar lá, na hora de descer do palco, o Renato me ajudou. Eu tava praticamente caindo de fraqueza. Ficar sem beber água, ficar sem comer por muitas horas pra conseguir bater o peso. Aham. Então, assim, é um peso por categoria. Então, a regra é clara. Você tem que bater aquele peso... E foda-se. ...dentro daquela altura que é o que você tem. Então, dentro da altura que eu possuía naquele dia, porque também isso varia, eu podia pesar 104 quilos. E eu cheguei com 103.9. Caralho! Cheguei ali no limite. E no dia, pra você ter uma ideia, eu acordei com 107. Entendi, entendi. E quanto tempo fica fudido mesmo, assim? Tipo... Ó, assim, se falar a verdade pra você, a competição em si não é o suficiente pra você repor. Então, depois que você faz a competição, é que é que você relaxa e você começa realmente uma reposição. Eu fiquei bom três dias depois. Eu dormi muito e comi bastante. Pra ficar bom. Aí, come a culha ou come com cuidado também? Você tem que comer com cuidado, porque eu, por exemplo, não tinha digestão boa. Então, se eu comia muito, eu passava mal. O estômago ficava muito inchado. Justamente porque você acostuma muito tempo sem comida e só com comida limpa. Então, qualquer comida fora do protocolo causa inchaço, causa gases, má digestão. Maito, aí esse retorno é feito com comida limpa também? Não, ele é gradativo. Você come comida suja, mas você paga o preço. Você fica muitos gases com o abdômen inchado. Então, o que você vai fazendo? Você vai revezando entre comidas fora da dieta, que é pra agradar seu paladar, e comida dentro da dieta, que é pra te alimentar e manter você com o abdômen mais administrado, no caso. Vai muito do atleta ainda. Vai muito disso. Porque o que acontece, quando termina a competição, é como se tirasse 50 toneladas das costas do atleta. Ó, a gente não viu hora de acabar, bicho. É. E assim, tá? A gente tem um atleta, que você já entrevistou aqui, que é o maior atleta da história do Brasil. Ele se chama Eduardo Correia. Você já teve a oportunidade de competir? Esse é fodido mesmo. Esse é o cara. Esse é o cara. Ele é o cara. É o cara que inspira todos nós. Eduardo Correia diz uma coisa que é muito legal. Ele fala que seu estado de humor e a sua condição mental, ela é inversamente proporcional à sua condição física. Quanto mais debilitado e mal-humorado você estiver, melhor está o seu físico. Por quê? Porque você tá levando o seu extremo do extremo do extremo. Quando termina a competição, existem três coisas que você tá carregando. Primeiro, todo esse estresse físico que você submete. Porque diferente da maioria dos esportes, por exemplo, você pega corrida, natação, futebol, ciclismo e qualquer outro esporte. No dia do evento, o atleta tá no auge da sua condição física. Ele tá no auge do seu vigor físico. O atleta de fisiculturismo é o contrário. Como ele tem que apresentar um físico com o máximo de definição muscular, ou seja, o mínimo de percentual de gordura com o máximo de muscularidade, ele tá desidratado, muita fome, extremamente cansado por vir de treinos excessivos com um consumo calórico muito baixo. Então, podemos dizer que o atleta, no dia do palco, ele tá na sua situação mais extrema. Mais crítica. Então, quando termina uma competição, ele sai disso, a pressão da competição, principalmente a gente, figura pública. São milhões de pessoas acompanhando e esperando que a gente entregue o melhor físico. Não, mas vou te falar que vocês representaram demais, cara. Representaram demais. Parabéns de verdade, eu fiquei chocado, fiquei caralho. Não, e assim, sinceramente, a gente deu trabalho pros meninos, hein? Muito. Deu trabalho pros meninos. Deixamos um monte pra trás aí. Tá certo, cara. Deixaram mesmo, né? Eram 16 atletas. 16 atletas, cara. E o terceiro fator. A questão... Você tem o desgaste físico, a questão da pressão do que é a competição, e o terceiro. A obrigatoriedade de ter que fazer aquilo. Quando tudo isso acaba, aí vai a mente do atleta. Tem atleta que sabe lidar com isso e fala assim, opa, eu não posso comer o planeta Terra inteiro, porque eu vou ter o rebote, né? Imagina você consumindo 1.400 calorias e gastando 4, 5 mil por dia. Com pouca água, pouca ingestão de sal, você leva o seu corpo a uma reação metabólica muito diferente. No outro dia, você come pizza, hambúrguer, toma um monte de água, refrigerante, um monte de coisa salgada. Como é que o seu corpo vai se comportar? Diante do nível de sensibilidade que ele tá. Ele vira uma esponja. Você começa a ter uma retenção de água muito grande. O seu peso, às vezes, sobe 10, 12 quilos em 4, 5 dias. Altera a sua pressão arterial. Você começa a ficar com comprometimento até no sistema cardiorrespiratório. Isso é muito danoso pra saúde. Tem atleta... Extremamente. Que não consegue segurar a bronca quando termina a competição e sai fazendo tudo isso. Se você é um atleta mais maduro e mais experiente, o que você fala? Opa, não posso fazer isso. Então você vai administrando água aos poucos, vai colocando comida aos poucos, vai matando a vontade do que você quer e sonhava em comer aos poucos, pra que a sensibilidade do seu corpo vá diminuindo e ele vá voltando a ser o que ele sempre foi. Mas já desce do palco procurando um rango? Água. 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 Pela desidratação. Não tenha dúvida. Você consegue passar vários dias sem comer. Agora sem beber, estourado três. Isso é qualquer ser humano. Então quando você sobe no palco ali, você tá pelo menos dois dias sem beber água? Não, é o último dia que a gente diminui bastante a água. Tá. E aí no dia da competição nós não bebemos água. Isso já é muito difícil, cara. Pra quem treina, você continua ali com suas funções vitais. Então você continua urinando, perdendo líquido. Então aquilo no dia da competição faz você ter um nível de sede que é extremo. Então você tá com fome, mas você realmente pensa em líquido antes do que te comer. É interessante porque, bom, a gente já falou, vocês já vieram aqui várias vezes e eu já entendi que estar no palco não tem nada a ver com saúde, né? Não. Não tem nada a ver com muita performance, etc, etc, etc. Uma das coisas que melhor ilustra isso é que eu também já vi você falando várias vezes que a gente tem que beber água pra caralho, né? Então, porra, como, assim, essa é uma das coisas, como eu disse, é a que melhor ilustra o fato de que estar no palco é outra parada de saúde. Saúde tá aqui, estar no palco tá lá do outro lado, né, cara? É, é uma preparação pra horas. Então aquele físico ali, ele só serve pra aquele dia. Então a gente faz todo o preparo focando aquele dia, aquele momento.